Música Fala rapaziada, beleza aí com vocês? Quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp já são uns 500 pessoas lá. Então você entra no link, todos os nossos vídeos tem o link aí, você clica e já entra direto no grupo nosso do WhatsApp. Lá a gente posta foto das nossas pescarias, posta foto das nossas invenções que estão fazendo a hora. Tem muitas coisas que a gente só está mostrando lá, que nem eu estou pescando lá ao vivo, testando alguma coisa, eu estou mandando lá direto, eu estou indo pescar, eu estou postando lá. Vocês podem tirar dúvidas com os próprios pescadores que estão lá, postar foto dos seus peixes, trocar ideia sobre materiais de pesca, marcas, linhas, varas e entre setas. Faz parte da nossa grande família do WhatsApp também, do TikTok, do Instagram, de tudo. Hoje, como me pediram muito, eu vou mostrar um vídeo aqui montando a ponteira inteligente com termo retrate. É isso mesmo, vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui na mão. Aqui, ponteirinha inteligente com termo retrate. Essa ponteira aqui já vem com uma argolinha, com a fácil amarração de linha, bem simples de fazer, duas ponteirinhas. Já vem pronta a ponteira, você só tem que estar lá na sua vara de pesca. Não precisa fazer absolutamente nada na ponteira, ela já vem pronta, você só vai instalar ali. Essa daqui, vou mostrar para vocês aqui, varinha de pesca que eu utilizo para pegar tilapia. Esse material aqui, eu que montei esse material aqui, eu montei. Tem um vídeo meu lá montando esse cabresto que fala de vara, eu que fiz ele. Tem um vídeo lá trocando todos os cabestos, porque todas as horas vem um cabecinho vermelho, bem fininho, simples, que os peixes acabam levando embora, bem frágil. Aí, eu comprei isso daqui e já fiz, tem os vídeos lá montando. Então, como é feito esse daqui, a gente vai ter que cortar aqui a fibra da vara, né? Vamos cortar ela. Quando você tem o vermelho, que é o original, você só esquenta no isqueiro e puxa, ele sai. Esse daqui, como já está com cola, cola instantânea, tudo, o cabresto que eu fiz, ele não vai sair, mesmo esquentando. Vou tentar esquentar, ele não vai sair. Vou ter que cortar a ponta. Agora, se fosse o vermelhinho original da vara, ele sai. Você só esquenta, sopra, puxa, ele sai. Aí, você dá uma raspadinha e monta. Como esse daqui eu que fiz, lembrando novamente, eu vou cortar aqui, ó, pra mostrar pra vocês como está, ó. Simples e tudo, ó. Cortei a pontinha. Aí, no caso dos seus aí, vocês não precisam cortar, só vocês esquentar, ó. Aqui, ó. A ponta, vamos jogar fora. Tá até calinha. Eu utilizo tudo. Aí, lembrando, essas ponteirinhas aqui, ó, você não precisa da boinha, entendeu? Você não precisa pescar com boinha, que nem essa daqui tá com a boinha. Porque ela é bem sensível àquela ponteira ali. Então, eu vou montar ela aqui primeiro, dar uma raspadinha aqui, ó. Com o próprio alicatinho, ó. Ah, mas pra que tá raspando a pontinha da vara? É pra, quando você passar a cola instantânea, ela segurar melhor na fibra, né? Nesse material da vara. Você raspa aqui, ó, um pouquinho, ó. Não precisa tirar totalmente a tinta. Só algumas beiradinhas, entendeu? Essa vara aqui, antes que me perguntem, é da Albatross. É uma vara da Albatross. Ela é 3,60m da Albatross. Cabinho em alumínio e tudo. Então, sempre tem alguém que quer perguntar alguma coisinha. Ela é Albatross, essa varinha aqui. É uma das melhores varinhas que eu tenho pra pescar tilápia, ó. Depois que você fez essa marcação aqui, ó, na ponta da sua vara, você vai pegar seu termo-retrate aqui, ó. Ele já vem pronto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai pegar esse canudinho aqui, ó. Vai introduzir na pontinha da vara. Só que antes disso, você passa uma colinha instantânea aqui. Vou pegar a colinha instantânea. Colinha instantânea, qualquer marca. Vamos pingar um pouquinho. Não precisa ser muito, senão vai fazer uma lambuzeira no seu... Na mão, em todo lugar aí. Você vai pegar aí o termo-retrate. Ó, termo-retrate. E vai introduzir aqui, ó, certinho na pontinha da vara. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, chegou até a marcação dele aqui, ó. Você vai dar uma apertada. Ó, passa bem a colinha, tudo, ó. Aí tem um segredinho. Como você passou só um pouquinho da colinha, coisa aqui, ó. Você vai... Eu não confio só num pouquinho. Você dá uma dobradinha na vara, ó. E dá um pinguinho. Mais um pinguinho pra colinha entrar lá dentro. Entendeu? Ó lá, vai entrando lá dentro. Você vai apertando o termo pra colinha entrar. Ó. Deixa entrar, ó. Aí você vai me perguntar assim, ah, mas na hora que você for esquentar o termo-retrate e não vai derreter a cola, a cola instantânea? Vai derreter a cola instantânea. Porém, o excesso da cola instantânea vai sair pra fora. Ele vai... O calor, ele vai cuspir o excesso pra fora. Porque ele vai pressionar, né? A cola lá dentro. Ele vem enrugando, ele pressiona a cola lá dentro. É onde que o excesso sai pra fora. Você só vai pegar depois e... E passar um guardanapinho, um paninho. Dá uma limpezinha na ponta da vara e já é, né? Tá pronta a vara pra você pescar. Aqui, ó. Vou esperar dar uma secadinha. Bem de leve aqui, ó. Passa, passa, ó. Aperta pra tirar o ar. Só largar a cola dentro. Ó, tá vendo aqui, ó. Conforme eu aperto, ó. A cola dá uma espumadinha pra fora. Então quer dizer que já não tem ar. Tem só a cola. Você dá uma esperadinha. Pode dar uma assoprada, tudo. Aí você vem com o isqueiro. Você só vai esquentar de leve, entendeu? De leve, que ele vai dar aquela enrugada. Ó, ó lá. Pegou fogo na cola, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ó. A cola sempre que ela espuma, ela pega fogo. Então, você vem da ponta pra trás. Ó lá. A cola vai pulando pra trás, ó. E vai pegando fogo ali na cola. Ó lá, ó. Tá borbulhando, ó. Tá vendo? E o termo, ó. Conforme você já esquentou. Olha lá. Ele já aderiu a vara. Olha aqui, ó. A camada, como ele ficou já, ó. Ó como ele chegou lá. Aí você vem aqui, ó. Esquenta de novo, ó. Bem pouquinho, ó. Fuuu, fuuu, fuuu. Ó. Aderiu bem, legal. Já tá bem fixo. Você só vai esperar aqui agora. A ponta da vara. Secar. Aí aqui vai ter um macete aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem pescar com ela nesta forma. Assim. Reta. Ou você pode pegar aqui e dobrar ela. Dobrar, ó. Pescar dessa forma aqui, ó. Dobrada a ponta. Por quê? Porque na hora que ela estiver aqui, ó. Você vai puxar a sua vara. Tem muitas pessoas que pescam assim, ó. Vamos ver se eu consigo focar aí pra vocês verem, ó. Com ela em L. Por quê? Porque se o peixe puxar, você tá vendo essa posição aqui, ó. Aí vai do gosto do pescador. A visão, pra você ter uma noção da sua fisgada, vai do gosto. Ou pesca em L. Ou você pesca ela reta. Entendeu? Ó. Você vem aqui e desentorta ela. Pesca reto. Ó. Tanto faz você pescar. Só que, lembrando. Você tem que esperar ela secar bem. Entendeu? Eu tô manuseando aqui. E porque eu tô mostrando pra o vídeo não ficar grande. Só que aí você pesca da forma que você achar melhor, ó. É uma ponteira da Thermo. Thermo Retrátil, ó. Você pode pescar com ela reta. Assim, normal. Ó. Bem flexível. Eu vou deixar ela secar mais depois. Ou dobrar ela em L. Simples de fazer. Olha aqui, ó. O que eu falei pra você. A colinha deu uma espumada pra fora. Aqui, ó. Onde vem o fogo, ó. Aí você dá uma limpezinha. Olha que chique. Já completamente seca, né. Até mesmo pelo calor. Você vem, dobra a sua ponteira. Vai colocar. Única coisa que a sua vara, se for original com tampinha, você já não vai mais poder tampar a tampinha aqui. Entendeu? Só que é uma ponteira muito boa, resistente. É simples de tudo uma instalação dessa, ó. Não leva quase nada. E é super sensível. Pode colocar em L. E tem muitas pessoas usando em L a ponteira. Mais uma dica. Como vocês me pediram. Tá aí a instalação. Rápido, fácil de fazer. Até a próxima, hein, rapaziada. Abraço. Que a todos com Deus. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.